O MG Record já está no ar e você vai ver dia 20 de abril, data escolhida pelo comando da Polícia Militar para fortalecer os laços de segurança nas escolas de todo o Estado. Instituições da região leste também receberam a visita dos policiais militares. Em Governador Valadares, influenciadora é presa por usar as redes sociais para postar mensagens de ameaças. Amanhã, dia 21, é feriado. Você está lembrando? Seguranças nas escolas e também nas rodovias, com a operação em confidência realizada pelos militares e pela Polícia Rodoviária Federal. Em Governador Valadares, a polícia procura duas pessoas suspeitas de participação em assassinato de adolescente morto a facadas do bairro Vila Isa. Outras duas pessoas já estão presas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record.